Jogo das armas é legal, bora galera. Jogo das armas aqui com os brabo. Bora, tá a galera toda aí que joga energy, vai ser da hora. Só tem vício, exatamente, mas o jogo aqui só tem vício. Vamos lá. Jogo das armas, é bom que é de time, né? Tá gravando, hein? Tá gravando, hein? Tá gravando, vai. Jogo das armas vai sair. Vai sair amanhã, hein? Vai sair amanhã esse vídeo, hein? Apenga, pera! Não vai sair nunca mais, não. Já comecei... Eita, passou mal ali, ó, cara. Passou mal ali, deslocou o braço. Caraca, opa! Aí sim, essa arma aqui, ó, deu nitro. 5 milhões de malucos ali. Gente, impossível. Vai, jogo, deixa eu jogar, vai. Caraca, olha o barulho da arma carregando, que legal. Ai, trocou, graças a Deus. Passou mal ali também, ó. Uh! Perdiu da mãe! Ah, tô passando mal ali. Ah, eu ali, agora aí, ó. Mano, a skill no jogo tá bugada. Mano, um milhão de azulinos me cercaram. Vai azul... Vai azulinos, vai vermelinos. Bora! Tapenga. Essa arma aqui é apelona, essa arma aqui é apelona, hein? Vamos lá, vermelinos. Tá gravando, meu. Tá gravando. Isso aqui vai sair no canal, hein? Oh, louco! Apenga. Nossa, que arma é essa? Permeu na burruga. Ó. Vem aqui, ó. Matei. Cadê a granada? Bugou. Não tô conseguindo atirar. Ixi, não tô conseguindo atirar. Buguei! R7. Não tô conseguindo atirar. Deixa eu ver se é isso, né? Aí, melhorou. Melhorou, foi boa. Voltou. Melhorou, foi boa. Vai, time! Vai, time! Pode. Nem sei que lugar é esse, mano. Essa porta não abre, é só essa. O que? Vai, tá equilibradíssima, galera. O que? Por que a tela tremeu assim? Porque a tela deu uma tremida aqui, velho. Que estranho. Oh! Boa, jogo. Ó o Fox começando a alagar. Tá bugado essas armas. Tem uma que não atira, gente. Tem uma arma que não atira. Ó, ó. Viu o bug, ó? Viu? Não atirou. Metralhadora de shotgun. Pablo ia adorar, é assim. Ó o tiro. Renate, take over. Nossa, tá ruim. Tá ruim. Galera, três de diferença. Vai dar a volta aqui na pontinha, ó. Ô, Pedro, hein? Cuidado. Nem sei se matou. Que arma véia. Quando você pega uma arma véia, você chora pra sair dela. Meu Deus do céu. Aparece um arsenal. Ha, ha, ha. Eu olhei. Oh, oh, oh. Eu não te vi, cara. Tô salamandarim. Estragando minha alegria. Pegando os caras todo behind. Cadê os caras? Ó, os caras. Que arma silenciosa? Ué, mas já? Perdemos? Nossa, perdemos feio, velho. Nossa. Calma, a gente vai jogar de novo. Tchau, tchau.